Ok, pessoal, primeiro de tudo, eu só quero agradecer a todos por aparecer. Eu quero agradecer a todos por vir, mesmo que foi chuva, o vento não ajudou. Obrigado por aparecer. Todos vocês aqui têm um pouco de paz no meu coração. E é muito importante que vocês apareçam. Senão não haverá parte. Isso significa muito para nós. Eu, Wesley Viana, recebo Tamires da Silva por minha esposa. No melhor e no pior. No muito ou no pouco. Na saúde ou na doença. E prometo amar e honrar ela para sempre. Perante todas estas testemunhas, quero dar esta aliança, perante todas estas testemunhas, quero dar esta aliança como prova do meu amor por você e de união de nossas vidas. Música 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 Eu tenho muita coisa que eu tenho que cuidar primeiro. Isso não significa que eu não te amo, é só que eu preciso de tempo. Por favor, apenas entendam isso. De qualquer forma, um toast para vocês, não para mim, para vocês que estão mostrando. Obrigado. Eu te amo todos, desde o fundo do meu coração. Obrigado.